de novo aqui no canal, um pouquinho diferente do formato que vocês estão acostumados a ver durante esses dias, que eu tenho trago mais vlog, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, vocês estavam sentindo muitas saudades, né, de acompanhar-nos, então tome esforçando, tá, pra poder trazer aqui pra vocês no canal sempre como que tá a nossa rotina, né, muita gente me acompanha desde a época que eu era tentante, acompanhou todo o nosso processo de adoção, né, e muitas pessoas têm curiosidade pra saber como que tá realmente a nossa vida atualmente, né, se você chegou, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, meu nome é Manoela, eu tenho 30 anos, eu sou mãe por adoção de duas meninas há quase dois anos, então muita coisa mudou nesse tempo, né, fiquei feliz de poder compartilhar com vocês tudo, desde anunciando que eram duas meninas, até compartilhando como foi o nosso encontro, os primeiros meses na adoção, algumas dores, dificuldades, alegrias e realizações, então eu gosto muito de ver, compartilhar isso aqui com vocês. Atualmente, como eu tenho postado muito na minha rotina, muitas pessoas se fazem a mesma pergunta, né, algumas mais educadas, outras já mais apelativas, é quando é que nós vamos ver as meninas? Eu já gravei um vídeo aqui no canal, inclusive, né, falando do porquê que as meninas não aparecem, mas é sempre bom, porque geralmente às vezes essa pessoa não procura pra saber, pra ver se não tem esse tipo de vídeo, eu falei, vou gravar de novo, porque graças a Deus, é, geralmente a gente recebe muita gente nova aqui, vocês gostam realmente desse assunto, a adoção, né, sempre que eu coloco em pauta, muita gente visualiza, gosta de ouvir, enfim, então vou tentar esclarecer pra vocês, né, da minha forma, né, gente, nada judicialmente falando, tentando usar, né, realmente umas palavras que façam com que vocês entendam. Inclusive, alguns vídeos atrás, uma seguidora, né, diz ela que é antiga seguidora, comentou que ela ia parar de nos seguir, exatamente pelo fato das meninas não aparecerem, já que estão tendo uma rotina, né, elas têm um dia a dia, uma rotina, estão no cotidiano, estão inseridas e que a pessoa não entende. Então, vamos lá, gente, não precisa parar de me seguir porque as minhas filhas não aparecem, porque quem me acompanha desde o começo sabe que eu gosto muito de compartilhar tudo da minha vida, então é claro que se eu pudesse mostrar o rosto das minhas filhas atualmente, hoje, dia 3 de agosto de 2022, eu mostraria, tá, mas nada só depende de mim, é isso que eu vou explicar pra vocês hoje. Bom, vamos lá. Então, tá, você, casal, está no processo de adoção, a criança chega pra sua casa, no caso das minhas filhas, elas estão completamente bem inseridas, eu não gosto de usar o termo de que estão em estágio de convivência, mas elas estão em estágio de convivência conosco. Manu, o que você tem de documento que valida a adoção? Muita gente também pergunta isso, claro. Temos o termo de guarda para fim de adoção, certo? Um adicional na certidão de nascimento delas, que nós temos, vamos dizer assim, um poder de tomar decisões além dos geritores, da família biológica. Por quê? Porque no papel, na certidão de nascimento, nos documentos delas, RG, carteirinha do SUS, tudo, no lugar de pai e mãe, ainda não consta o meu nome e o nome do Leandro. Aí você vai dizer assim, mas Manu, nossa, dois anos, e por quê? Alguma coisa está errada, porque muita gente, às vezes, nos comentários, levanta essa hipótese, como se nós tivéssemos feito alguma coisa de errado, porque o canal X mostra os filhos, o canal da Camila Capelim mostra os filhos, da Natália Garcia mostra. Pra quem acompanha, por exemplo, a Camila Capelim desde o começo, sabe que ela ainda não mostrava a Paulinha, depois que a documentação ficou pronta, ela mostrou, os filhos da Natália Garcia foi um pouco diferente, porque eu acho que ela já tinha, né, o processo das crianças finalizado, quando eles chegaram, né, algumas crianças já são destituídas, então é um processo mais rápido, né, gente? Então, às vezes, as pessoas questionam, acham que eu estou fazendo esse suspense, igual o artista faz quando o filho nasce e não mostra a foto, e não, gente, não é, não tem nada a ver com isso, não estou fazendo mistério nenhum pra vocês, tá? Então, vamos pegar da parte que eu parei de falar pra vocês, que na certidão de nascimento, no RG, ainda não consta o nosso nome como pai e mãe. Por que que demora tanto? Apesar de muita gente achar o processo de adoção burocrático demorado, tem gente que tem o desejo de adotar, mas não entra porque é o processo burocrático, mas não é melhor você ficar esperando na fila da adoção do que ficar esperando sem estar inserido no sistema nacional da adoção só porque você acha que é burocrático? Vale aí o pensamento, vale a reflexão. Mas, apesar, né, de eu já querer, desde o começo, ter essa certidão dos nossos nomes como pai e mãe, mudar, né, os sobrenomes delas também, claro, gente, que eu quero, claro, que o Leandro quer, a família toda quer, elas querem, todo mundo quer, mas vai assim, tudo tramita na justiça, né, então vai tendo audiência, vão ouvindo os genitores, né, apesar de assim, quando uma criança, ela é colocada pra adoção, adoção, pelo menos aqui na minha cidade, não tem volta, sabe, muito difícil, só que se acontecer uma catástrofe, uma coisa assim, ou a criança realmente falar que, ah, eu não quero ser inserida nessa família, aí provavelmente ela volta pro abrigo, então essa é a importância de se fazer também uma adoção legal, né, porque aí você não corre risco nenhum, então por mais que às vezes algumas pessoas da família, né, da família de origem recorra, você tenha essa segurança, por isso você tem o desejo de adotar, não faça a moda brasileira, né, vá até o fórum da sua cidade, pegue a relação de documentos, junta essa relação e dê entrada no seu processo. Nesse tempo em que as meninas estão conosco em estágio de convivência, o nosso processo vai rolando lá, enfim, né, a quem possa interessar com os genitores, família de origem e tudo mais, e vão sendo dando prazos pra eles serem ouvidos, pra eles serem informados, vão sendo marcadas às audiências. Isso demora, gente, vamos supor que, por exemplo, ah, eu marcou a audiência, sei lá, com a genitora, ela não compareceu, aí é publicado no diário oficial a data dessa audiência, pra que nada seja usado quando o processo finalizar, pra falar assim, poxa, o juiz não me ouviu, eu não tava sabendo, então é publicado no diário oficial, né, é aguardado que a pessoa compareça, se não compareça é marcada a outra reunião, então tudo isso demanda um tempo, né, que elas estão conosco, em outubro vão, nós vamos comemorar dois anos. Quem cremos, né, quem cremos que até lá, quem sabe, tenha finalizado. E aí eu venho contar pra vocês, gente, finalizamos por aqui, graças a Deus. Assim que sair os documentos eu faço uma live e apresento pra vocês as minhas filhas. Então, demora, né, e nesse tempo, nesse espaço de tempo aí, é nos orientado a preservar a imagem das meninas. Ai, mas por que, Manu, é por que vocês sequestraram as meninas? É por que isso? Não. É porque pela segurança delas mesmas. E eu expliquei esses dias pra uma seguidora, que muitas crianças, que não é o caso das minhas filhas, às vezes, é, às vezes, a família é uma família um pouco perigosa, né, que mesmo saindo o papel do processo de adoção, a família, né, a nova família, ela resguarda um pouco a imagem da criança, porque muitas vezes, como essas crianças, elas são encontradas, né, situação de abandono, negligência ou algum tipo de abuso, é muito complicado, né, é uma história muito delicada. Então, muitas vezes, a pessoa resguarda, por isso mesmo, por segurança da criança e segurança da nova família. Pra nova família não ser importunada, porque a gente sabe que com a internet, hoje, todo mundo encontra todo mundo. Eu sei que, né, gente, pode ser que hoje uma pessoa da família biológica esteja me assistindo e relaciona uma coisa com a outra, eu, mais pra frente, quando as meninas aparecerem, assistam os vídeos, né, a gente tem esse risco, corre esse risco. Mas, quando estivermos com o papel, tudo não vai mais ter risco. Por quê? No papel, como não está o nosso nome como pai, mãe, detalhe, gente, papel é só um detalhe, né, a gente sabe que, na real mesmo, nós somos pai e mãe. Mas, nós precisamos obedecer a lei, né, os juízes, os doutores foram deixados exatamente pra isso. Então, a gente precisa obedecer. No papel, é como se elas fossem filhas de outras pessoas. Agora, você imagina você que tem filho aí, eu pego o seu filho e gravo um monte de vídeo com ele. Você vai ficar bravo? Você vai falar, não, você não pode expor a imagem do meu filho dessa forma. É isso que acontece, você entende? Então, quando elas estiverem passadas no nosso nome, tudo direitinho, assim, se sentirem confortáveis de aparecer, elas vão aparecer. É só uma questão de tempo, eu espero que vocês entendam, não se desinscrevam, porque eu tô trazendo a nossa rotina na medida do possível, colocando um pouco elas, não mostrando o rosto, né, gente. Pra vocês acompanharem também, porque a gente tá aqui no YouTube já há quase seis anos, você já não fez seis anos, né. Então, é uma história, né, então, vale a pena continuar acompanhando, né, pra que me abandonar agora, porque daí, quando sair o processo, vai vir aqui de curioso e ver o rosto das meninas. Acompanha aí, né, gente. Eu gostaria muito de já ter postado, de já ter mostrado pra vocês, mas tem isso, né. Eu, de vez em quando, eu sempre pergunto lá no fora como que tá o nosso processo, procuro não ficar tão ansiosa, mas a única forma, né, que eu ligo com a minha ansiedade, no caso, do processo em si, é orando, né, orando pra que se finalize rápido, pra que a gente, por exemplo, quando alguma das meninas adoece, vai, a gente vai levá-las no hospital, por exemplo, não tenha que mostrar o termo de guarda, porque no RG tem o nome de outra mãe, de outro pai, enfim, né, gente. Então, a gente torce também por isso, eu sei que vocês torcem, mas a gente pede um pouquinho de paciência também. Eu tive que amadurecer muito a ideia desse vídeo, porque alguns, muitos comentários, né, realmente machucam a gente, deixam a gente um pouco bravo, né, a gente fala, pô, a pessoa não entende, eu tô falando que não dá pra mostrar agora, né, quer se desinscrever. Tem total liberdade, mas acreditem que eu não estou fazendo mistério nenhum. Nosso processo corre, né, judicialmente, tudo feito legalmente, tudo certinho, sem nenhuma aresta ali, sem nenhum pontinho ali que possa ser uma via duvidosa, né, ai, não aparece, porque, não, então aconteceu alguma coisa, então não estão adaptadas, não, nós estamos muito bem adaptados, nós estamos muito bem adaptados como família, inclusive, mas a gente precisa respeitar o tempo, né, a Bíblia fala que há tempo pra todas as coisas, e nesse caso não seria diferente. Lembrando que nós esperamos três anos na fila, vocês acompanharam a nossa espera, vocês acompanharam a escolha do perfil, vocês acompanharam tudo, gente, demorou três anos, mas, ó, passou, não chegou, então agora a gente espera um pouquinho, quem sabe, até esse final de ano, finalize, vocês vão, de fato, conhecer as nossas filas, tá? Calmem os coraçõezinhos, que tá tudo bem, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e muitas pessoas, pessoas novas, que aparecem por aqui, quando a gente trata desse tema de adoção, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, e aqui no canal nós temos uma playlist de adoção que eu conto, tem todos os vídeos lá, contando a minha história de quando as meninas chegaram, tudo que você precisa saber sobre a adoção tá lá, inclusive, se você quiser sugerir algum tema de vídeo relacionado à adoção, deixa aqui embaixo pra mim, que eu trago esclarecendo as dúvidas de vocês ou contando as nossas experiências também, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arroba manuadripsblog, por lá a gente fica mais juntinho, tá? Eu posto no meu cotidiano, lá tem tudo, gente, tudo. Nas fotos vocês podem olhar um pouquinho, tem Reels, os stories, as lojas que eu trabalho como influenciadora digital, vocês conseguem acompanhar também, né? É um complemento do YouTube pra vocês não ficarem com gostinho de quero mais aqui, isso nos vídeos de 12, 13 minutos, dá pra acompanhar lá também, tá bom? Agora sim eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!